Vamos praticar o sexto exercício mecânico para a mão esquerda? Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Hoje vamos falar sobre a sexta sequência dos exercícios mecânicos para a mão esquerda. A sequência será 1, 4, 3, 2, que fecha os seis primeiros exercícios, onde todos começaram pelo dedo 1. Revisando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3 e agora 1, 4, 3, 2. Vamos também fazer a famosa modificação, a variação. Esse vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer apenas na primeira e na segunda corda. Iremos começar na nona casa e iremos terminar na primeira. Sempre locomovendo uma casa quando sobe ou desce de corda. Vai ficar assim. 1, 4, 3, 2, pulam a casa para trás. Pulam a casa para trás. Pulam a casa para trás. E assim vai. Depois, você faz o contrário. Começa na primeira casa e termina na nona. aí você vai andar uma casa para frente. E aí você vai andar uma casa para frente. como também o deslocamento da mão. Tanto no sentido de agudo para grave, como no sentido de grave para agudo. Então vamos fazer bem lento primeiro. 1, 2, 3, 4. Uma casa para trás. Uma casa para trás. Agora ao contrário. 1, 2, 3, 4. Uma casa para trás. Terceira casa. Quarta casa. Lógico, depois você aumenta a velocidade. 1, 2, 3, 4. Ao contrário. 1, 2, 3, 4. Ok? Boa prática. Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. wowu. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Que six tausim. Al mitt 15. 10, 11, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 6, 7, numero ul. 7, 15. 7, 16. 8, 9, 10, 17. 11, 18. Obrigado.